Aqui no Brasil, começou hoje o maior São João do mundo, em Campina Grande, na Paraíba. E quem está por lá e vai trazer agora ao vivo todos os detalhes é o repórter Matheus Silomar. Matheus, como é que está a festa por aí? Conta tudo pra gente. Boa noite. Boa noite, César. E aqui está tudo pronto para a celebração da cultura nordestina. E este ano tem celebração. Este ano faz mais de 30 dias de festa. Nós estamos aqui no Parque do Povo. Tradicionalmente, essa festa está há 41 anos. E este ano tem novidade por aqui, viu? O espaço foi ampliado, porque além da gente poder caber todo mundo, tem que dançar aquele forrozinho, né? Mas também vai ter a apresentação de várias pessoas. Inclusive, hoje, que acabou de contar agora há pouco, foi Samia Maia. E eu quero fazer um convite pra você, viu, César? Vem pra cá, pra João Pessoa. Pra João Pessoa, pra Campina Grande, aqui pra Paraíba, pra dançar aquele forrozinho. O convite está feito pra vocês. Obrigado, Matheus.